É muito celular na mesa, mas eu preciso trazer eles pra fazer esse comparativo pra você. Hoje eu trago o Poco M4 Pro 5G vs Galaxy A22 vs Galaxy M22. E aí, qual desses três deve ser a melhor opção pra você? Eu tenho certeza que até o final do vídeo você vai tirar as suas conclusões. Vamos começar falando sobre a tela dos aparelhos. Aqui temos um destaque, e um destaque muito bom para o Poco M4 Pro 5G. Por quê? Sua tela é de 6.6 polegadas, uma tela realmente bem atraente na faixa de preço que conseguimos encontrar este aparelho. Já que o Galaxy A22 e M22 tem uma tela de 6.4 polegadas. Então, Poco M4 Pro 5G se saindo na frente. Agora vamos falar sobre o tipo de tela, porque tamanho nem sempre é tudo. Já que aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos uma tela IPS LCD na resolução Full HD+. Enquanto no Galaxy M22 nós temos uma tela do tipo Super AMOLED. É uma tela superior ao do Poco M4 Pro 5G. A mesma coisa acontece com o Galaxy A22. Só que com uma diferença. Aqui no Galaxy M22 e no A22 a resolução é uma HD+. Ambos os aparelhos têm a velocidade de 90 Hz. Algo que é muito bom para a sua experiência em vídeos, em jogos e até na usabilidade do dia a dia. Com relação à impressão digital, ambos os aparelhos têm a impressão digital no seu botão Power. O seu botão de ligar e desligar os aparelhos. E todos funcionam muito bem. A impressão digital tem uma boa resposta na hora da execução. Agora um outro ponto que você precisa prestar atenção que temos diferença entre os modelos, que é a questão do armazenamento interno e da memória RAM. O Galaxy A22 e M22 são iguais. Vem com 128 GB de armazenamento interno e 4 GB de memória RAM. Só que aqui no Poco M4 Pro 5G você tem mais opções. E é o caso de ter uma opção mais básica, que é 64 GB de armazenamento interno e 4 GB de memória RAM. E a versão mais completa, que é essa que eu tenho em mãos, de 128 GB de armazenamento interno e 6 GB de memória RAM. E não acaba por aí não. Tem um outro grande diferencial do Poco M4 Pro 5G comparado aos outros dois, que é a questão do seu processador. Esse sim eu posso dizer que é um dos grandes destaques aqui para o celular da Poco, porque nós temos aqui o Dimensity 810 presente. Só para você ter uma ideia, o Dimensity 810 é o mesmo processador que está presente no Redmi Note 11. Enquanto aqui no Galaxy M22 e A22 nós temos o Helio G80 da MediaTek, que também é um processador interessante pela faixa de preço do celular, mas aqui temos um poder de fogo muito maior. Só para você ter uma ideia, na AnTuTu, em meus testes de benchmark, o Galaxy A22, ele bateu a pontuação de 203.126 pontos. Enquanto o Galaxy M22 bateu a pontuação de 204.465 pontos. Mas agora, olha só o Poco M4 Pro 5G, qual foi a pontuação? Foi de 357.696 pontos. Estamos falando de mais de 60% de potência comparado aos outros dois modelos. Uma coisa para não te deixar em dúvida é a questão do sistema operacional, porque temos aqui o Android 11 de fábrica nos três modelos, sendo que na Samsung ela opera na One UI 3.0 e aqui no Poco M4 Pro 5G na MIUI 12.5. Agora eu quero falar das câmeras. Aqui no Poco M4 Pro 5G temos uma diferença com relação à Samsung, e na minha opinião a Samsung vai se sair na frente por conta disso, porque aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos só duas lentes de câmeras na parte traseira, sendo a câmera principal de 50 megapixels e a sua câmera grande-angular ultra-wide de 8 megapixels. Já aqui no Galaxy A22 M22 nós temos quatro lentes de câmeras, sendo a principal de 48 megapixels nos dois celulares, oito na grande-angular, dois na macro e o seu sensor de profundidade de 2 megapixels também. Já a sua câmera frontal, aquela câmera para você tirar aquelas selfies, também temos diferença aqui nos aparelhos, porque aqui no Galaxy A22 e M22 nós temos uma câmera frontal de 13 megapixels, enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G a sua câmera frontal é de 16 megapixels. Mas é aquilo que eu sempre informo, né? Megapixel não é tudo, se você quiser mais detalhes de como é que fica a qualidade da imagem, embora esteja aparecendo algumas aí para você, eu recomendo você dar uma olhada no vídeo que eu fiz específico de teste de câmeras de cada um dos celulares, mas tem um ponto interessante para se falar aqui do Poco M4 Pro 5G com relação aos outros dois, que é a questão da possibilidade de gravar vídeos a 60 fps em Full HD, coisa que não é possível no Galaxy A22 e M22, ficando limitado a 30 fps e também gravando no máximo também até Full HD. Agora um ponto que eu já falei várias vezes, mas para afirmar de vez, que é a questão da tecnologia, porque aqui no Poco M4 Pro nós temos a tecnologia 5G presente, já o Galaxy A22 e M22 nós temos a tecnologia 4G presente. Aí Eliseu, mas isso faz muita diferença para mim? Hoje, vou ser sincero, para você não, porque aqui no Brasil ainda está em processo de desenvolvimento para essa ampliação da tecnologia 5G. Mas se você é uma daquelas pessoas que compra um celular para ficar 2, 3 anos, eu já recomendaria você ficar mais de olho no celular que já tem a tecnologia 5G. Agora eu tenho que falar sobre os slots de chips, porque temos diferenças aqui também. O Galaxy A22 e M22 traz um diferencial, porque ele tem dois espaços para colocar chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Coisa que não acontece aqui no Poco M4 Pro 5G, porque tem somente dois espaços, ou você coloca dois chips de operadora, ou um chip de operadora e o outro um cartão de memória microSD. Agora um outro ponto para você ficar de olho se você é uma daquelas pessoas que tem aquela facilidade de deixar o celular cair no chão, que é a questão da proteção. Aqui no Galaxy A22 e M22 nós não temos proteção nenhuma. Já aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos o Gorilla Glass 3 presente. Aí você pergunta, mas Eliseu, o que é isso? Eu não entendo o que isso significa. O Gorilla Glass é uma película de vidro colocada nos celulares para ajudar a evitar arranhões e também que ele sofra um dano quando ocorre uma queda acidental. Independente da situação, qual celular você está em dúvida em comprar, coloque uma película de proteção, coloque uma capa protetora também para você não ter dor de cabeça. E se você gosta de ouvir música, vê aquele vídeo que tem um ponto de diferença aqui nos celulares também. Porque o Galaxy A22 e M22 nós temos apenas uma saída de som. Ele é um celular mono de áudio. Já aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos duas saídas de som, na parte de cima e também na parte de baixo do aparelho, sendo um som estéreo. Em questão de qualidade sonora, os três para mim são bons, mas o Poco M4 Pro 5G vai ter esse diferencial que, se você gosta muito de música, leve em consideração também. Agora eu quero falar sobre o preço e qual, na minha opinião, seria o mais interessante em comprar. Em relação a preço, nós temos uma semelhança entre o Galaxy A22 e M22. Eles ficam em Iberano entre R$1.200 a R$1.350. Só que eu até acho interessante você dar uma olhada nos nossos grupos de ofertas, seja do WhatsApp, do Telegram, porque o Galaxy A22, por exemplo, já ficou 30% mais barato do que o preço normal do mercado. É claro que essas promoções não ocorrem sempre, e é por isso que é sempre legal você ficar de olho lá no grupo, e assim que sair, eu posto lá para você. Já o Poco M4 Pro 5G, você consegue adquirir ele até R$1.200, na versão de 64 GB de armazenamento interno, e 4 GB de memória RAM. E isso eu falo comprando pela AliExpress, e fica mais ou menos na casa de R$950, se você compra a versão de 64 GB de armazenamento interno. Mas a importação de uns R$200 vai ficar aí os R$1.200. Também tem a versão mais cara, que é essa que eu tenho aqui em mãos, de 128 GB de armazenamento interno e 6 GB de memória RAM. Comprei essa versão por R$1.150, não é um preço comum do mercado, e também paguei taxa de importação, ficando na casa mais ou menos R$250, então ele ficou R$1.300 e pouquinho. E vai ser um preço semelhante ao que também está presente no mercado do Galaxy M22 e A22. E qual eu indicaria você comprar? Eu diria que depende. Qual é o seu foco? Se o seu foco, por exemplo, com o celular que não fique travando, que tenha um som mais alto, que você queira ter uma experiência melhor em jogos, um celular mais potente, já está preocupado com a tecnologia 5G no momento, vá de Poco M4 Pro 5G, porque ele vai te atender melhor do que os outros dois celulares. Mas agora, se você está focado em câmera, qualidade de tela superior, e um sistema de funcionalidades que só a Samsung oferece, vai nos celulares do Galaxy A22 e M22. Eu não vou nem falar a questão da bateria, porque aqui a bateria é a mesma coisa, temos 5.000 mAh nos três celulares, mas temos um diferencial sim aqui no Poco M4 Pro 5G, que é 33 watts de potência, no Galaxy A22 apenas opera em 15 watts, e o Galaxy M22 opera a 25 watts. Então, depois de toda essa análise, essa opinião que eu lhe passei, eu quero saber de você. Qual dos três agora mais te interessou? Comenta aí para mim e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.